Bom, então para lavar a louça, perguntar como é que tu faz para lavar a louça, então eu fiquei pensando, é difícil você lavar a louça no meio do mato, não tem como deixar a louça 100%, tem limpinha, mas você pode improvisar, utilizando uma garrafa pet, aqui eu posso coletar água, botar ali pendurada, coletar água aqui, aí cai, é uma coisa bem improvisada, são duas garrafas, aí você coleta água aqui para lavar, está um pouquinho alto, o arame é curto, que eu ando, então abre um pouquinho, detergente eu coloco no praçozinho, aí espira, 4 por rifadinha é o suficiente, Então, como eu falei, não é aquela lavagem especial, mas você consegue improvisar, com pouca água, né, você consegue deixar pelo menos a louça mais ou menos, Tá bom, a primeira, botar mais detergente, 2x4, tá bom, minha faca cold steel, né, lembrando que se for lavar, a parte não abrasiva para não cegar a faca, mas se cegar a faca, tem aquele que pega o kit ali, consegue afiar rapidão, A vontade que você tem, né, carreira um detergente bem, num bote bem pequenininho, para pelo menos fazer, sua lavagem, rapidão aí, básica, rápida. Como eu falei, é, é, mais para não deixar a louça totalmente suja, né, é quebra um galho ali, Olhando aqui, né, a garrafa já não estava muito cheia, mas, deixa eu ver aqui, quanto é que vai gastar. No improviso aqui, ó, né, eu acredito que não gastei, é, não estava cheia, mas acho que gastei 700 ml de água, né, Panela, como eu falei, não está essas coisas super limpinha, né, mas também não está suja nem gordurosa, Então, a vantagem que você tem aí, né, 700 ml de água, é 2 litros, né, e 700 ml, porque estava por aqui, de água, aí. Então, deu para fazer a lavagem da panela, aí, precisando, você pode gastar pouca água, aí, improvisar a lavagem, ok? Botando detergente num potinho, né, e uma esponja, metade ou um inteiro, isso aí, quem, vocês vão decidir se achar interessante um inteiro ou não, né, Faça o seu kit aí, ok? Então, obrigado, como sempre. Então, bom dia, é, eu vou tentar fazer aquela garrafinha improvisada, que vocês viram ali, eu fazendo lavando a louça, né? Com certeza vão perguntar, pô, como é que você fez? Então, eu vou tentar fazer improvisado, né, vamos supor que eu consiga 2 garrafas vazias, Na verdade, tem outro que está com água, mas vamos fazer uma coisa bem improvisada. Eu, normalmente, eu carrego no meu kit aqui, ó, EDC, né, É, o meu isqueirozinho. Eu não sei se vai dar para fazer, né, Esse isqueiro aqui, né, Esse isqueiro, ele tem arame, anzol, tem um punhado de coisa. Então, a gente vai tentar fazer O kit, então, tirando aqui com cuidado, né, Vamos voltar aqui nesse negócio, aqui, só um pouquinho, mas eu vou Botar aqui, entendeu? Aí vai surgir A linha de pesca, Spider, a linha de pesca do 20 e o arame. Vamos ver se dá para fazer com isso aí. Estão utilizando minha Faquinha de pescoço, né. Primeiro, eu vou cortar, tentar cortar essa parte aqui. Bem improvisada mesmo. Vou aproveitar o funil. Depois eu vou saber o porquê. Outro aqui, outro corte. Metade. Vai vir com a garrafa, pet, né, Tentar encaixar. Bom, o ideal, ó, Ele encaixar sem amassar. Então, já praticamente, você tem Pronto aqui. Normalmente, se você for verificar, Essa parte onde acumula água, É melhor fazer, aí você faz esse furinho, ó. Exatamente Aqui, ó. Então, você faz Um Dois Três Quatro Cinco Cinco furinho E outra mais aqui em cima Para passar o arame Uma Deixa eu ver aqui, mais ou menos Dois aqui, vamos botar aqui Mais alto Dois arame Então Aproveitando aqui, né Ó, o arame Que tá aqui dentro do meu Isqueiro Então, a vantagem é você levar no isqueirozinho desse Tá Bora ver até quanto tempo Quanto De arame tem Bom, tem quase um metro de arame Aí, ó, o isqueiro Oops Isqueiro É o zippo, né Zippo não, quer dizer Pique Devolvendo pro local Bom, aí aqui, eu já tenho Né, o arame, improvisado, aqui no isqueiro Aí, você vem Encaixa no corte Atravessando Eu gosto de dar logo o nó, para pelo menos esse negócio não machucar o olho, apesar de usar óculos, mas segurança acima de tudo, então vou botar aqui para ficar bem mais difícil de se machucar, vou botar até um pouquinho para dentro, para ficar mais seguro ainda, aí fica aqui dentro, fica mais seguro, então o que você vai vir, tira a parte de cima, só um pouquinho, e essa tampa aqui ó, para deixar o arame mais longe, você bota a tampinha, se precisar coletar água aqui, vem aqui e centraliza mais, posso fazer um furo no meio? Pode, mas o problema é que eu percebi que ele é muito duro, esse plástico, então aproveitando o meu isqueiro, fita silver tape, eu adoro fita silver tape, faço um monte de coisa, então improvisando, depois arrumo melhor, então pronto, improvisado ele é, peguei, segurei aqui, vou travar aqui, leva a volta, então improvisado ele é, peguei, segurei aqui, vou travar aqui, finalizando, e jogá-lo aqui, então é mais uma, entender o que que eu quero passar ali né, ele ta vazando porque tem um vazamento pela lateral aqui, mas você consegue fazer as coisas improvisadas, improvisada né, água que for caindo aqui, você pode aproveitar e, lavar a mão, precisar fazer, lavar a louça, então o improviso ali né, se tiver necessidade, abre um pouquinho, pra lavar a mão né, lavar o rosto, então, é isso ai, então a coisa improvisada aqui, pode te ajudar e melhorar o acampamento, ok, obrigado.